Eu ouvi dizer que são encarnações dos demônios dos mares, se você comer uma, você vai ganhar uma habilidade especial, mas o mar vai te odiar e você não conseguirá mais nadar. As Akumas no Mi ou as frutas do diabo são um dos maiores moltes centrais da trama de One Piece, é dito que seus mistérios serão revelados por um certo professor ainda na viagem pela Grand Line, mas certamente sua origem se conecta ao fim dela. Como elas surgiram? Qual a origem dos poderes? Porque só é possível, com raríssima exceção, se comer um único fruto e não dois, eu poderia citar por horas todos os mistérios que permeiam as Akumas no Mi, mas ao invés disso, por que não desvendar um deles para vocês? Como as frutas reencarnam e como Barba Negra descobriu o método de roubo das frutas? Quer saber esses segredos? Então se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, hoje trazendo um vídeo muito legal, desvendando um pouquinho dos mistérios das Akumas no Mi, eu recebo diversas perguntas de fatos já respondidos no decorrer da obra, mas que se tornaram confusos e eu entendo um pouco, Os fãs que se perdem nesses meios sobre as Akuma no Mi, principalmente. Então eu vou trazer alguns pontos bem curiosos de como as frutas reencarnam, explicadas já dentro do mangá. Como Barba Negra descobriu o método de roubo de frutas e como ele compartilhou isso com a sua tripulação. Tenho certeza que nas entrelinhas você deixou passar algumas coisas, então assiste até o final. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Você que é inscrito no Mangalatico, dispara o like para dar uma fortalecida e agora com vocês, pelo menos alguns dos segredos das Akumas no Mi. Então bora lá, dizem que as Akuma no Mi são os frutos do demônio do mar e que o segredo do seu poder está realmente escondido na Grand Line. Como os encontros com esses frutos ou usuários deles são raros, especialmente fora da rota da Grand Line, vários rumores sobre eles surgiram, tornando difícil dizer se algumas coisas são verdade ou ficção. Nami descartou eles como sendo meros mitos até que ela viu o poder da Barabara no Mi em ação. As pessoas comuns não sabem nada ou muito pouco sobre o que são ou o que os frutos fazem. Isto se aplica especialmente a pessoas de países isolados e até mesmo dentro da Grand Line, como em Amazon Lily, o país Dewan e até mesmo a princesa Shirahoshi da Ilha dos Homens Peixes. Como nenhum deles sabia muito sobre as Akuma no Mi, em vez disso eles acreditavam nos mitos que eram poderes conferidos como maldições ou mesmo feitiçaria. Sabemos que Barba Negra é um estudioso. Ele seria um arqueólogo no nosso mundo real, segundo o próprio criador de One Piece e Tiro Oda e planeja algo desde criança. Quando embarcou na tripulação de Edward Newgate como sendo um órfão. Ele era ninguém, sem renome, infâmia ou mesmo uma recompensa até o dia que matou um companheiro e fugiu do navio de Barba Branca para se tornar uma das maiores ameaças e forças dos mares. Mas apesar de Barba Negra ser um estudioso de mão cheia, temos que nos questionar como Barba Negra foi capaz de chegar a metodologia do roubo das Akumas no Mi. Método esse que posteriormente ele veio a ensinar os seus tripulantes a utilizarem. O que eu posso realmente afirmar para vocês é que ele testou esse método antes, mas precisamente quando ele conseguiu a Yami Yami no Mi. Quando vemos Sati, o seu companheiro de tripulação conseguindo a Yami Yami no Mi, o cozinheiro admitiu não saber o que aquela fruta realmente podia fazer. Esta é a chave de tudo. Quase com certeza que Sati comeu sim a Yami Yami no Mi. O ataque de Barba Negra ocorreu na surdina quando ninguém está por perto, dando tempo enorme mais que suficiente entre a cena que a Yami Yami no Mi surge e o ataque ao cozinheiro. Este é um elemento muito importante para os fatos, porque significa que Sati não tinha como se defender simplesmente por não conhecer os usos do fruto. E o pior ainda, sabemos que a Yami Yami no Mi não tem intangibilidade, então não é um poder tão fácil de se entender e se controlar após o consumo da fruta. E aqui entra a Barba Negra testando os métodos que ele estudou por vários anos. Observem que quando vemos o assassinato de Sati, vemos o corpo do cozinheiro sendo esfaqueado pelas costas e depois na sequência vemos Barba Negra com uma faca ensanguentada, mas nenhuma fruta à vista. Esta cena é importante porque deveria ser uma cena que representaria Barba Negra com a fruta roubada de sua posse, como um troféu. Assim como vimos Sabo conseguindo a Mera Mera no Mi lá em Dress Rosa, mas não, temos um close no rosto de Barba Negra apenas se criando todo um mistério. Por isso podemos supor que a fruta sim já havia sido comida e a cara de felicidade de Barba Negra eram por dois simples motivos. Primeiro, obviamente por conseguir a fruta que ele perseguia por anos e anos de planejamento e segundo porque ele tinha a prova de que se você matar um usuário de Akuma no Mi, você pode fazer com que o espírito demoníaco da fruta seja transferido para uma fruta comum que esteja próxima do local. E o Oda acabou por confirmar esse fato e um detalhe que confunde diversos fãs ainda. Na cena da morte de Smiley, a gosma da estimação de Cesar Punk. Quando Smiley vem a morrer, a sua habilidade renasce em outra fruta similar que estava próxima. Ao invés de crescer a partir de uma planta, a habilidade simplesmente se regenera dentro de uma fruta comum. E esta cena pode ter se tornado confusa para diversos fãs por um simples motivo. É um arco que envolve frutas artificiais, Smiles. Quando Oda inseriu essa grande revelação, o que acontece com as Akumas no Mi, quando um usuário morre, alguns acabaram assimilando que aquilo poderia ser algo artificial criado por Cesar. Mas não, esse é o método que Barba Negra descobriu. Se um usuário morre, basta ter uma fruta qualquer por perto que a Akuma no Mi vai renascer dentro dela. Com esse conhecimento, ele compartilhou obviamente com seus capitães titânicos, a sua tripulação que iniciou os planos de conseguirem as frutas mais poderosas de todas. A primeira cena que simplesmente parece cômica e aleatória, fazendo passar despercebido por muitos fãs, mas que confirma isso, surgiu lá na Ilha de Jaya com Doc Key. Quando ele ofereceu uma maçã para Luffy e disse que ele obteve sorte porque escolheu uma fruta que não fez explodir. Ali temos o médico de Barba Negra, simplesmente com uma cesta cheia de frutas e fazendo roleta russa. Por que outro motivo, Doc Key, um membro dos piratas do Barba Negra, aleatoriamente teria uma cesta cheia de maçãs em sua posse. Esta pode ser a sua própria tática de roubar as Akuma no Mi. Os piratas do Barba Negra tem seus métodos diferentes de matar usuários de frutas e também de roubar os seus poderes. Inclusive quando vamos para a Dress Rosa, temos Jesus Bird pulando por aí com um tipo de sacola comum à primeira vista. Mas quando olhamos por alguns segundos a mais, podemos notar certos padrões espirais que as Akuma no Mi também possuem nessa sacola. Uma referência padrão às frutas, tornando-se meio que óbvio que provavelmente é ali que ele armazena as frutas que foram roubadas. Não é nenhum segredo que os piratas do Barba Negra estão em uma missão para coletar mais e mais frutas. Não teria motivos de Birdies estar em Dress Rosa se não fosse obviamente por isso. Em primeiro lugar, ele foi tentar ganhar a Mera Mera no Mi no Coliseu, mas falhou. E este é provavelmente o grande motivo porque na sequência temos Birdies sacando uma faca e tentando matar Luffy em uma ação simplesmente rápida. Birdies é um lutador corpo a corpo, mas esta não é a primeira vez que vemos algo parecido acontecer. Barba Negra fez o mesmo no passado, quando com uma faca, que nem mesmo é a sua arma comum, matou seu companheiro. Barba Negra utiliza uma espécie de garras como arma principal. Arma essa que inclusive causou a cicatriz de Shanks, o ruivo. A faca é apenas para mostrar que não existe honra ou dignidade. O alvo será esfaqueado no chão ou pelas costas, apenas porque o seu fruto é valioso. Aliás, muitos se questionam como Doflamingo conseguiu a posse da Mera Mera no Mi. Quem garante que ela não renasceu ali mesmo no campo de batalha de Maren Ford. E ele a pegou enquanto estava renascendo. Dof é tão esperto e cheio de conhecimento quanto o próprio Barba Negra. Então pode sim ser o caso de como ele conseguiu o grande troféu que ele ofereceu lá na batalha do Coliseu. Como também pode ser, obviamente, por suas conexões ao submundo. Mas basicamente é assim que as frutas são roubadas. Shiryu usou o mesmo método para conseguir a fruta da invisibilidade de Absalom. Após a morte do companheiro Demoria, claramente deveriam estar com uma fruta próxima do seu corpo. E o espírito demoníaco renasceu no fruto mais próximo, concedendo então o poder para Shiryu. Sem dúvidas, mais um fato curioso que molda mais e mais o grande mistério que ronda as Akuma no Mi. Como é possível uma essência poderosa simplesmente migrar de um usuário para dentro de uma fruta normal? Entra com certeza para o round mais grandes mistérios sobre a origem dos poderes de One Piece. Mas enquanto os mistérios rondam as nossas mentes, é sempre bom ficar de olho nos arredores. Afinal, Akuma no Mi, quando renascem, sempre encontram as frutas mais próximas para reencarnar. E é isso galera, esse é o grande segredo que Barba Negra compartilhou com seus companheiros. Com certeza, tenho quase certeza que sim, Sat tinha comida Yami Yami no Mi, mas acabou morto. Barba Negra testou o método de roubo de frutas naquele ponto, senão com certeza teria sido mostrado levantando o seu troféu. Mas não, ficou no ar um grande mistério. E é bem possível que talvez voltemos a esta cena do assassinato de Sat, o seu companheiro, para realmente mostrar Barba Negra tramando e roubando o seu poder. Após isso, compartilhou com seus companheiros um método até simples, claro, se não fosse pelos poderes dos usuários de Akunomi. Tanto quanto complicado, convenhamos você matar qualquer um utilizando uma faca. E de forma simples, as batalhas sempre são extremamente duradouras e poderosas. Muitos se questionam. Oras, se Barba Negra pode roubar frutos, por que então não roubou a fruta de Portigas de Ace? Quando mais à frente ele mandou o próprio Jesus Burgess tentar conseguir a mera mera no Mi, simplesmente porque naquele ponto Barba Negra estava negociando cargos com o governo mundial. A prisão de Ace foi por um grande motivo, muito maior, e a sua fruta poderia ser conseguida posteriormente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, senado um pouco das suas dúvidas. Se você curtiu, deixa um like para eu saber. Meus amigos, até os próximos vídeos. Muito obrigado por assistirem. Valeu e fui. Obrigado.